Simples horas da manhã você me liga Pra falar coisas que só a gente entende Simples horas da manhã você me chama Com seu papo e poesia me trascende Ah, meu amor Isso é amor Ah, meu amor Isso é amor É amor É amor É amor É amor Esse é o dia passar E se me chia da saiaiaia no daqui E se me chia da saiaiaia no daqui A vida em está tão vazia que eu me envergonho de pensar Você tem essa companhia e nunca vai me guardar Isso é o dia passar, isso é o dia passar Ai, 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 am, look at me It's so easy, but it's so easy It's so easy, but it's so easy Ai, 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 am, look at me Last Saturday, we had a chocolate I believe in the moment, I'm gonna wait Last Saturday, we had to go away I believe in love, and I only wait It's so easy, but it's so easy It's so easy, but it's so easy Yeah Yeah